Música Sopra, Espírito de Deus Sobre o campo da igreja Libera a Tua unção de milagre Sobre nós Queremos ver sinais Da manifestação do Teu poder Pois quem crer Verá A glória do Senhor acontecer Poderoso Deus E Rei Libera a Tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Libera a Tua unção de cura Neste lugar Música Sopra, Espírito de Deus Sobre o campo da igreja Libera a Tua unção de milagre Sobre nós Queremos ver sinais Da manifestação do Teu poder Pois quem crer Verá A glória do Senhor acontecer Poderoso Deus E Rei E Rei Libera a Tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Libera a Tua unção de cura Neste lugar É Que Deus Incendeia Incendeia A Tua igreja Incendeia Incendeia A Tua igreja Poderoso Deus e Rei Libera a tua moção de cura deste lugar Poderoso Deus e Rei Libera a tua moção de cura deste lugar